E a gente já começa essa edição falando sobre a movimentação na justiça lá em Brasília envolvendo o ex-presidente Lula. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, negou 143 pedidos de abescorpos para o ex-presidente. Detalhes com o nosso Marcelo Cosme. Marcelo, boa tarde pra você. Explica tudo pra gente. Oi, Cris, boa tarde. Pois é, foram todos negados de uma única vez. Até a gente interrogou lá o STJ pra saber se eles eram idênticos. O que a gente recebeu de informação é que eles fazem parte ali de um formulário padrão. A pessoa bota os dados pessoais, a assinatura e preenche algumas lacunas. Então, ela disse que esses formulários chegaram lá, esses pedidos de HC, nos últimos dois dias e que isso acabou sobrecarregando o Poder Judiciário e que esse não era o caminho pra se buscar esse tipo de pedido pro ex-presidente Lula, já que, inclusive, ele tem advogados constituídos e que o representam muito bem desde o início ali que ele é investigado. Nessa decisão, a ministra Laurita Vaz, ela fala o seguinte, o Poder Judiciário não pode ser utilizado como balcão de reivindicações ou manifestações de natureza política ou ideológica partidárias. Não é sua missão constitucional. Essa petição padronizada de habeas corpus foi entregue no protocolo do STJ durante o apertado período de plantão, com outras 142, em meio físico, ocupando vários servidores e movimentando diversos órgãos do tribunal. sobrecarregando a rotina de trabalho já suficientemente pesada. É sabido que o ex-presidente Lula está devidamente assistido nos autos da ação penal referida por renomados advogados que estão, se valendo de todas as suas garantias e prerrogativas, um nobre ofício para exercer com plenitude a ampla defesa. E ela fala, então, que está negando todos esses pedidos de habeas corpus. São 143 ao total. É bom a gente lembrar que ainda não saiu a decisão da ministra Laurita, justamente só aquele pedido da Procuradoria-Geral da República para que o STJ se manifeste que ele é o tribunal responsável para analisar, julgar os pedidos de HC do ex-presidente Lula. A gente ainda tem que aguardar. Ela está trabalhando bastante, né, Cris? Teve despacho ontem, teve esse hoje, quem sabe ainda hoje tem mais um. Marcelo, muito obrigada pelas suas informações. A gente com certeza vai voltar a se falar, como todos os dias, aqui na Edição das 4. Obrigada, bom trabalho para você.